No futuro, pessoas defeituosas serão banidas para viver no deserto. Esta garota chamada Arlen tem um número tatuado atrás da orelha. Ela agora está com o defeito, Amores Canibais, que é exatamente o título deste filme. Não esqueça de se inscrever no canal e já deixar o seu like enquanto acompanha essa história. Ela é levada para a fronteira do país, empurrada por cima da cerca. A Arlen parte em sua jornada. Ela precisa chegar a uma cidade chamada Comfort, o lugar de vida para os excluídos como ela. Agora, vê um carro quebrado na estrada e se senta ao volante. Ela tira o batom e uma foto antiga da bolsa. Nesse momento, ela percebe outro carro no deserto e tenta fugir dele. No entanto, ela é pega e agarrada. A menina recupera a consciência e vê que está amarrada e deitada no chão entre uma pilha de lixo. Tenta se libertar, mas um de seus captores percebe isso e injeta nela um líquido desconhecido. Depois disso, ele se aproxima da garota com a serra na mão. Liga bem alto a música no receptor de rádio e então vemos algo muito ruim. A garota está sem membros, mas viva, pois seus ferimentos foram enfaixados com segurança. Aprendemos que a menina foi sequestrada por canibais reais. Essas pessoas estão constantemente se exercitando em máquinas caseiras. Eles precisam de muita proteína alimentar para construir massa muscular. É por isso que eles seguem essa dieta. É com o esportivo ao ar livre. Dirigido por um homem com uma tatuagem no peito, eles o chamam de homem de Miami. Ele está bebendo refrigerante. Inspecionando orgulhosamente o seu domínio, além dos próprios atletas. Há pessoas magras e sem membros. O almoço deles, por assim dizer, Arlen recupera o juízo e ouve alguém gritando por socorro. Mas não há nada que ela possa fazer. Pela manhã, os canibais percebem que a menina tentou se soltar e se machucou. Tiraram a corrente do pescoço e arrastaram por algum lugar. Enquanto a mulher canibal vai buscar a água, Arlen encontra uma vara de ferro e aí esconde sobre seu corpo. A mulher volta e enxuga as feridas da cativa. Arlen agarra o bastão e bate em sua torturadora. Rasteja pela areia. Encontra um skate entre uma pilha de lixo. Ela se deita de costas e rola pelo deserto em direção à Comfort. Seus ferimentos e o calor a fizeram perder a consciência. Ela fica cercada por corvos. Encontrada por um eremita, na carroça ele leva a pobre moça até os portões de Comfort. Os habitantes da cidade acertam e olham horrorizados por seus ferimentos. Eles não têm certeza se Arlen sobreviverá. Cinco meses se passam. Pessoas em Comfort vivem vidas comuns. Um louco local anda pelas ruas e grita lembrando a todos que não se esqueçam de uma coisa. Temos Arlen, afinal. A garota sobreviveu. Além disso, ela recebeu uma prótese de perna de qualidade para que ela pudesse andar novamente. Tenta descobrir o que esse louco da cidade quer dizer. Mas ele responde que ela tem que descobrir isso sozinha. Neste momento, o homem de Miami pinta um retrato de sua filha. A menina ajuda o pai a terminar. O homem sai e liga a música, mas é interrompido pelos pedidos de ajuda. Ele vê uma garota com o braço implorando para poupá-la do sofrimento. O homem de Miami tira a vida da pobre garota. Corta pedaços de carne, assa e alimenta sua família com eles. Sua colega de quarto, Maria, diz que está cansada de comer essa comida. No dia seguinte, ela leva a filha e juntas dirige em direção ao lixão. Um homem fica em casa no ferro velho. A mulher e a menina recolhem várias sucatas e coisas velhas. Maria tenta subir em um monte de lixo e cai e machuca suas pernas. Vamos voltar para Arlen. Ela se diverte caminhando para o deserto por um buraco em um grande cerca e disparando um revólver contra os corvos, ela vê um carro e uma garotinha à distância. E se dirige para eles. Ela vê Maria, ferida, e percebe que essa mulher é de uma tribo de canibais. Maria diz que está apenas tentando sobreviver. Implora por misericórdia, mas odeia canibais. Muito estranho. Por que ela faria isso? Nossa heroína tira a vida de canibais. Uma vingança tão tardia, a menina olha com tristeza para Maria e senta-se ao lado dela. O eremita local está recolhendo lixo e percebe que Arlen está voltando para Comfort. Ela é seguida pela mesma garotinha. Em Comfort, todos estão ocupados com seu trabalho. Os caras estão andando de skate. Alguém está saindo para fazer jogos amorosos com cachorros. A menina olha em volta com interesse e vê coelhos sendo vendidos na rua. Ela gosta muito deles. Arlen compra um deles e dá para a garotinha. Juntas, elas vão para a casa dela. Lá, a garotinha acaricia carinhosamente seu novo animal de estimação. Ela não responde às perguntas de Arlen e não deixa tirar as roupas fedorentas. Apesar disso, nossa heroína mantém a menina com ela. O homem de Miami pega sua scooter e sai em busca de sua filha. Ele chega ao ferro velho e encontra o corpo de Maria, que já foi vítima dos corvos. Mas agora, a garota não está em lugar nenhum. O homem viu um eremita no lixão e tenta descobrir com ele o que aconteceu com sua filha. Ele mostra a ele um caderno com um retrato dela. O eremita fica mudo e gesticula para o homem de Miami. Para explicar que se ele desenhar seu retrato, escreverá no caderno onde procurar a garota. O artista cumpre o seu pedido. O eremita posa para ele com prazer depois de receber seu retrato. E ele escreve em uma folha de papel. Em confort, uma garotinha pinta os olhos de Arlen. À noite, os moradores de confort organizam um show na praça da cidade. Acompanhado por um DJ tocando música e todos dançam. Então, um guru, local chamado sonho, aparece no palco. E ele lhe dá um sermão encorajando todos a pensar sobre o significado da existência. Encontrar seus sonhos como comunhão. As pessoas recebem diferentes drogas que afetam a psique. Arlen também toma pílula. Enquanto isso, a garota, acidentalmente, solta o coelho de suas mãos e sai em busca dele. Sua assistente, grávida, leva uma garota perdida com eles. Uma voz do interior exorta a garota e deixa a cidade. E ela vai passear no deserto. Nossa heroína é notada pelo homem de Miami, Arlen. Admiro o céu estrelado e vê alucinações. Mas, de repente, ouve o homem de Miami atrás dela. A garota pensa que é apenas uma visão. E cai nos braços desse estranho musculoso que acorda de manhã no deserto. Sua prótese está nas mãos do homem de Miami. A garota percebe que está muito longe de confort. O homem mostra a ela o retrato de sua filha e exige que Arlen encontre a garota. Se ela não fizer, ele tirará a sua vida. A garota concorda. No caminho, eles encontram um canibal barbudo. Ele se oferece para trocar Arlen por uma lata de gasolina. O homem de Miami concorda e arrasta a garota até a vasilha. O homem barbudo, satisfeito, agarra nos braços e a carrega na scooter. De repente, o homem de Miami joga seus cutelos nele. Portanto, temos um canibal a menos. O homem corta o braço e o leva como suplemento de comida. Ele e Arlen continuam seu caminho no deserto engolfado por uma tempestade de areia. A menina tenta se aliviar nos arbustos, mas o vento da poeira derruba. Os viajantes esperam a tempestade passar sobre uma tenda. Arlen descobre que o homem, na verdade, acabou fazendo parte dos amores canibais porque não tinha passaporte. Arlen não consegue descobrir se o seu companheiro é bom ou mal. A garota mostra a ele suas tatuagens, então arranca uma faca dele e começa a ameaçar. No entanto, isso não assusta o homem. Mas, de repente, eles ouvem um tiro. Acontece que eles foram encontrados por um atirador de Confort, que patrulhava no bairro. Ele fere o homem de Miami e leva a Arlen de volta à cidade. De volta para casa, a garota se sente constantemente triste, pensando num atraente canibal. Sai para passear no deserto e encontra um caderno com os desenhos do homem de Miami. E, ao mesmo tempo, o eremita encontra o homem de Miami ferido, inconsciente. Ele afugenta os corvos e faz um curativo em seu ferimento. Depois pega um dos pássaros e o cozinha no fogo. Arlen olha os desenhos do homem de Miami. Entre eles estão o retrato de sua filha. A garota faz fotocópias desse retrato e começa a procurar, perguntando a todos os transentes sobre ela. Mas ninguém a viu. Arlen percebe um grupo de garotas grávidas. E entre elas está essa garotinha com o coelho nos braços. Acontece que a menina agora mora no Palácio dos Sonhos, onde toma o banho e se veste lindamente. E é bem alimentada. E recebe muitos brinquedos. O homem de Miami está melhorando e o eremita o leva de volta ao lixão. Há uma scooter de trabalho parada lá e deixa para o canibal um orbe de brinquedo com figuras dentro. O próprio sonho emerge da piscina e mostra a Arlen uma bandeja de comprimidos. Ele diz que esta é a economia de conforto e ele pensa que é um verdadeiro herói. Sonho a pergunta a Arlen o que ela quer. A garota diz que gostaria de ter uma máquina do tempo para poder voltar e consertar tudo. Em vez disso, o sonho mostra a ela um tomate. Arlen diz que quer ter um sonho dentro dela, porque é isso que está escrito nas camisetas de suas concubinas grávidas. Arlen é escoltada até o quarto e deixada sozinha para se limpar. A garota saca uma pistola de sua prótese. Houve uma batida na porta. Ela esconde nas costas, abre a porta e faz uma das mulheres de sonho como refém. Pede que ela cuide do coelho e a entrega a Arlen junto com a garota e a refém. Elas dirigem pelo deserto no carro retirado do palácio do sonho. Depois de dirigir a uma distância segura, Arlen solta a mulher grávida e se senta ao volante. No deserto, eles encontram o homem de Miami. O homem de Miami, pai e filha, correm para os braços um do outro. Arlen pergunta ao homem se ele gostaria de passar um tempo com ela. O homem diz que a garota deve voltar para a confort, pois aqui ela pode se tornar a presa de alguém. Mas Arlen gosta do deserto. A garota pega o homem pela mão. A garotinha começa a ficar irritada. Ela quer o espaguete que comeu no palácio. O homem de Miami pede a Arlen para cuidar de sua filha e leva embora o coelho da menina. Nossa heroína fecha os olhos da criança e ela começa a chorar. Em seguida, os três se sentam ao redor de uma fogueira comendo carne de coelho no jantar. Sim, é um futuro assustador e um final infeliz para o coelho. Você assistiu ao nosso canal? Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like.